Nos fins do século passado Quisalhando junto à porta do Marquês de Linda Velha Lá dentro há ramboia e farra O Marquês toca a guitarra para a Júlia da Mendoeira E nos salões do Marquês há palmas de quando em vez Aos motos da cantadeira E nos salões do Marquês há palmas de quando em vez Aos motos da cantadeira Do breque sai uma dama, senhora nobre de fama Nos anais da fita alguia Que sente o certo és de lume E uma ponta de ciúme pela mulher da mouraria Que sente o certo és de lume E uma ponta de ciúme pela mulher da mouraria Ela entrou, calou-se tudo E nesse ambiente mudo uma voz sobressaiu A Júlia altiva e bizarra Cantou mesmo sem guitarra Um falo triste saiu A Júlia altiva e bizarra Cantou mesmo sem guitarra Um falo triste saiu A assistência entreolhou-se O nobre portão fechou-se E quis alho a parelha O Marquês vive isolado Nunca mais se ouviu fado Nos salões de linda avelha O Marquês vive isolado O Marquês vive isolado Nunca mais se ouviu fado Nos salões de linda avelha A Júlia altiva e bizarra Nos salões de linda avelha O Marquês vive isolado O Marquês vive isolado Obrigado.